Oi gente, eu sou a Ana Paula, estou aqui no curso da Manhara em Fortaleza. Sou muito agradecida por ter participado, porque foi um start, um estralo, com muitas ideias. Estou louca para chegar a segunda-feira e já colocar em prática tudo que a gente absorveu aqui nessa imersão. E eu só tenho a agradecer por essa luz que ela trouxe, por esse guia e por essa nova visão de ramo para seguir. É isso.